Meus amigos, minhas amigas, todos sabem que eu amo camisas retrô, né? É um dos focos da minha coleção, inclusive tô pensando até agora em parar com seleção brasileira, acho que eu já falei isso aqui, é uma ideia que tá bem sedimentada na minha cabeça, e realmente eu vou investir nas camisas retrô, que são oficiais, não camisa de escola, de uniforme escolar não oficial, camisa de ponta de estado, não, não é isso. Quero investir nessas coisas aqui, olha que lindeza essa camisa feita em 2010 pelo Olímpicos, uma das melhores coisas da pequena passagem da Olímpicos pelo Flamengo. Essa camisa, 1987, em homenagem ao grande goleiro José Carlos, né? Nessa época, em 87, a camisa era feita pela Adidas, mas era isso aqui, né? Vejam referências aí, José Carlos, goleiro Flamengo, 1987, um timaço, que vocês vão ver essa camisa, aqui tinha a marquinha da Adidas, e uma camisa bastante abusada, né? Já pros anos 80, aqui, quando não tinha muito invencionice, né? Tanto é que a invencionice que teve essas listras aqui, né? Que não eram comuns, e não são até hoje, mas na época nem existia, não eram comuns no Fla, né? Essas listras aqui, elas são na cor do clube, a camisa é toda, porque é Adidas, né? Toda feita sem invencionice, toda feita na cor do clube, preto, vermelho, e nem precisou usar o branco, né? E camisa de manga longa é uma, realmente é uma maravilha, essa gola que a Adidas tinha e que a Olímpicos fez muito bem. Aqui, o número, esse número, quando ela era a Adidas, ela tinha mais um fio aqui pra simular as três listras da Adidas. Mas essa, Adidas, mas essa aqui é perfeito, emula bem aquele número lá dos anos 80. Uma peça só, cortada, né? Porque se você tirar aqui esse preto, se o preto saísse todinho aqui, você poderia... A gente pode descosturar, né? Porque, tá vendo? Ela é uma peça só, que ela sai, ela sai. E ela... um poliéster, poliéster, um tecido só. Olha, a camisa já era certíssima de um ano maravilhoso pro Flamengo, de um time maravilhoso, lá em 1987. Vem a Olímpicos e refaz ela com essa maravilha, com essa sensibilidade e esse respeito à história desse grande clube que é o Flamengo. Eu adoro isso. É isso aí. Muito obrigado.